Garotos da Vila, alô Luciano Savage, o BQSA, vamos assim Qualquer desculpa eu aceito, mas não demores pra montar Quem já tem o direito, não tem o direito Se eu desculpar, se me nota com respeito inteiro Posso até me perdoar, só não me deixe assim A te desejar, a te desejar Bebe o cheiro do paixão, lembrando daquele carinho A te desejar, teu corpo colado no meu, só consigo A te desejar, bebe sonhando acordado Deixando teu corpo suado, e deixando seu acabado A te desejar, a te desejar A te desejar, teu corpo colado no meu, só consigo A te desejar, que maravilha A te desejar, desde que estou acabado A te desejar 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 A te desejar